A Dona Ruth Mãe é uma pessoa muito feliz porque eu acho que é muito importante você ter vocação para ser mãe. Olha, depois da descoberta da gravidez, os medos são grandes, né? Desde o meu primeiro filho, eu não desisti dos sonhos de continuar com a empresa. Só foi mais trabalho, mais luta. Nossa, o conselho mais valioso da minha mãe, que eu iria virar uma leoa. Minha mãe sempre me disse, ser mãe não é algo ensinado, é algo que vem quando você se torna. E eu tenho aprendido isso. Amor de mãe é incondicional, é uma coisa imensa, não existe palavra. Mãe, obrigada. Nós somos muito felizes em ter a senhora. Sem a senhora do meu lado, eu não teria continuidade nisso. Muito obrigada, mãe. Eu sou grata muito a Deus pela sua vida e sou grata a você. Então hoje eu quero desejar um feliz dia das mães e agradeço, sim, muito, muito. E eu sou eternamente grata. Ser mulher, ser mãe, ser aquilo que você sonha depende daquilo que está dentro de você. Um feliz dia das mães para todas as mães do Brasil.